E aí galera, Rafael do Basquete aqui mais uma vez, Rafael do City Prosperos, hoje um vídeo muito chato, muito, muito chato, uma situação muito chata, comprei esse terreno aqui em julho de 2020, já estamos em abril de 2021, ainda não consegui tirar o documento do meu nome, e hoje cheguei aqui, fui aguar umas mudas e vi que tinha marcas de caminhão dentro do meu terreno, segui as marcas, elas pararam aqui, e eu já estou percebendo que embaixo dessas torres, não sei se dá para ver bem no vídeo, mas enfim, entrou uma reta escavadeira no meu terreno, como foi que eu percebi, aguando umas mudas e vi que tinha passado um carro, e pelo tamanho ali da, pela distância das rodas, só poderia ter sido um caminhão, quando eu segui as marcas, vi que também tinha entrado uma reta escavadeira. Aí assim, não sei nem o que fazer, a terra ainda não é minha, propriamente dita, né, o documento ainda não saiu, mas, com certeza, agora eu vou querer fazer um contrato com essa empresa, eles deveriam ter falado comigo antes de entrar, ninguém falou, ninguém me procurou, só invadir minha terra, limpar aqui, passaram por cima de minhas mudas com o caminhão de um lado, muda de caju, muda de limão, e com a reta escavadeira, arrancaram minhas mangas, foram até a beira do da parede do açude, viram que não era um canto bom pra o terreno, pra uma estrada, e voltaram, subiram ali, por cima da parede do açude, levando jurema, muda, quase que passa por cima da minha plantaçãozinha, de feijão e milho, o cara parou por aqui, olha só, olha só, aqui vai até o açude, ele subiu aqui, isso é a reta escavadeira, bem aqui, aqui atrás, é uma plantação de milho e feijão, vamos ver o que foi que eles fizeram aqui, a aldo passou, derrubou, tudo bem, não me incomodo ter derrubado essas juremas, mas as mudas eu me incomodo, muito tempo de serviço, pra perder dessa forma, sem ninguém falar comigo, só chegar, meter o caminhão pra dentro, passar por cima, de onde quiser, como se fosse dono, aqui tá coberto o solo, pessoal, mas assim, passou e fez um rastro de destruição tão grande, que tá até fácil de seguir, olha só, não sei o que fazer, não sei nem se posso, tentar ativar a justiça, porque a terra ainda não é minha, aqui, olha só, tá ali na frente, aquele corredor ali, é a minha plantaçãozinha de, feijão e milho, e pra que puxaram isso aqui, isso aqui tava ali, passaram por dentro da plantação de feijão e milho, tá aqui a marca, tá aqui meu feijão, não, na verdade eles passaram aqui do lado, perdão, passaram aqui do lado, que coisa chata mesmo, ó, tá fazendo milho e feijão, com sócio de milho e feijão junto, agora eu não sei porque que fez isso aqui já que voltou e abriu todo esse caminho aqui aqui sai naquele canto que eu apontei agora que eles derrubaram minhas mangas pronto aqui tem um cochete e aqui era pra eles terem saído ok, beleza não tinha como ele saber das mangas, tudo bem porém aí tem uma coisa interessante não sei se eles vieram de lá ou se ao invés de sair eles entraram pra cá eles entraram pra cá e aqui eles saíram matando viu o caju minhas estagerinas e os cocos vou deixar aqui esse vídeo pra vocês nessa área aqui essa área foi toda uma área derrubada mais ou menos meio hectare e ela tá completamente plantada completamente plantada aqui nessa área tem mais ou menos cem mudas nessa faixa de cem mudas aqui tinha uma como é que eu sei? eu marco com uma fila de jurema deitada aqui tinha uma a cada cinco metros aqui tem uma linha de de frutos olha só outra linha de frutos ó, ó que sorte tá aqui o caminhão ó meu pé de caju atacado pelas pelo manemargo um caju aqui sobreviveu ó empresa desse porte faz uma coisa dessa parece que veio aqui manobrou e voltou e saiu lá pela pelo cochete aqui eram meus cajus aqui na parte de cima só se alguém tiver passado por alguma situação parecida ou conhecer o caso que passou bem em cima ou conhecer o caso de alguém que passou ou algum advogado especializado nisso é se eu consigo alguma coisa aqui mesmo sem essa esse documento dessa terra me orientem por favor se vocês conhecerem algum advogado passe esse vídeo pra eles é mostra aí me deem sugestões por favor isso não pode mais acontecer estou tentando implantar aqui uma agrofloresta o sistema agroflorestal é um sistema de plantio adensado frutíferos em cima de frutíferos uma beneficia na outra posso ter caminhões e retos cavadeiros passando dentro do meu cercado não isso é galera tudo de bom pra vocês fiquem com Deus espero que isso aqui nunca aconteça com vocês desculpa desculpa